Gravidez precoce potencializa riscos para a mãe e o bebê, afirma o setor de saúde em Vilanculo. Em entrevista com a Vilanculo TV, Preciosa Lucas, responsável pelo SASH, explicou que as causas de gravidez precoce na adolescência devem-se à cultura, baixo nível econômico, dificuldade do acesso dos métodos contraceptivos e não só. A fonte fala das consequências que podem ser geradas durante a gravidez precoce. As causas da gravidez precoce, baixo nível de escolaridade, a pobreza e condições socioeconômicas da família. Também temos a falta do poder da decisão, a união prematura. A gravidez precoce na vida de uma adolescente deve trazer umas consequências não adoráveis. Então, podemos ter o abandono da escola e podemos ter a morte do próprio Gadev e podemos ter as infecções depois do parto. A parede pode ter a depressão durante a gravidez, no parto, pós-parto. Também podemos ter a perda de autoestima e essa adolescente pode ter o aborto espontâneo porque o corpo não está preparado para gerar o bebê. Também podemos ter o aumento da prensão material, isso que é a pré-eclampsia e a eclampsia. O número é exato, não tenho em mente, mas varia mensalmente. Podemos ter 30 a 40 casos de raparigas abrirem fichas. E no setor de sais abrimos a partir de 0 a 19 anos. Então, a parte dos 20, 24 anos, já não abrem no caso. De forma a consciencializar as raparigas, pais e ou encarregados de educação, Preciosa Lucas disse que estão em decurso os programas e campanhas com vista à retenção da rapariga. Damos palestra nas escolas, comunidade, comunidade sanitária, sobre a sexualidade e falar sobre os métodos de contracepção. Para as que pensam em abortar antes de estarem grávidas, devem seguir a destinência sexual, deixar o sexo para mais tarde, depois procurar os serviços de saúde para poder se prevenir antes de fazer o aborto. Porque o aborto é arriscado. É aconselhável, pelo menos com 18 anos, que a rapariga tem a idade de decidir pela vida, poder começar a atividade. No âmbito da celebração do Dia do Engenheiro Alimentar, estudantes recém-formados pela Escola Superior de Desenvolvimento Rural da Universidade Eduardo Moilhan enaltecem o papel deste profissional para a melhoria da dieta das famílias. Estes engenheiros explicam o que é realmente engenharia alimentar e deixam apelo aos engenheiros alimentares. A engenharia alimentar é a área que atua na maioria das etapas da cadeia produtiva dos alimentos, desde a seleção da matéria-prima até o produto final. Pelo menos está ligado com a conscientização das pessoas. As pessoas geralmente têm desinformação sobre isso, têm desinformação sobre os alimentos seguros, têm desinformação sobre as necessidades humanas versus alimentos, têm desinformação sobre muita coisa que tem a ver com a alimentação. Entretanto, é importante que os consumidores tenham informação sobre a qualidade dos produtos disponíveis no mercado, tal como explica o engenheiro, cargo da pessoa ou o que faz. É prejudicar o organismo, né? Como engenheiro alimentar, vou deixar um apelo aos consumidores, que quando for adquirir os seus produtos, possam verificar nos rótulos das embalagens, pois é lá onde estão descritas toda a informação nutricional do tal produto e a data de validade. Pois, para a alimentação segura, contamos contigo. É de salientar que o Dia do Engenheiro foi instituído há mais de 20 anos e é celebrado em todos os dias 16 do mês de outubro. É a cerimônia de tomada de posse dos órgãos sociais da Achonei de Moçambique, eleito já 29 de setembro do ano em curso, visando a materialização da democracia institucional, permitindo desta forma a rotatividade e participação de todos os membros na gestão da organização. O recém-impossado presidente do Conselho de Direção, Hélder Jauana, disse que irá dedicar-se de forma transparente à causa, pois a gênese da organização é a filantropia, numa luta contra a pobreza. A comunicação a uma causa quer dizer que muitas vezes nós somos tentados como humanos, e é nossa sina, ficar preso a cargos e a posições. Mas quando se está em organizações como estas, elas têm uma causa. A gênese destas organizações foram filantropos que se preocuparam com pessoas que sofriam. Então, quando se entra para elas, é para termos presente que nós militamos por uma causa, e essa causa é lutar contra a pobreza e contra todas as formas de opressão. Quer dizer que um associado da Achionei não pode olhar e ver situações de pobreza e de opressão e olhar de forma indiferente. Então, somos militantes e atores de luta contra a pobreza e contra todas as formas de opressão. Por seu turno, a presidente Sessante, que esteve no Conselho de Direção de 2017 a 2021, e que é agora a atual presidente da mesa da Assembleia Geral, disse que foi interessante o trabalho feito no seu mandato, pois concretizaram-se os valores da organização. Foi interessante, primeiro, demonstrar aquilo que, não vou falar só de mim, aquilo que é o compromisso dos membros, dos membros do Conselho de Direção, dos membros da associação, na concretização daquilo que são os nossos valores da Achionei, interagindo com a Federação Achionei, com os parceiros locais, parceiros internacionais, com a mídia e, acima de tudo, os sujeitos de direito. Chamamos de sujeitos de direito os beneficiários das nossas intervenções. Importa referir que este novo elenco tem um mandato válido por quatro anos.